A CIDADE NO BRASIL 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 Se ele puder acabar na família média final, a Bicicel Alamãor que é o que quer. O Ístico Alamãor vem a se for a palavra. A Bicicel Alamã vai assinar! Vá! O Jardim Alamã! Puxa ele para a nuca! Puxa ele para a nuca! Puxa ele para a nuca! Vai mano do cabelo! Aí mesmo o Jardim Alamã! Isso aí é meio parado! Vira, G1! Vira pra caralho! Está perto para os bebês, mas vai para vocês ficar para cuidar da melhor. Vira, Dai, amor. Vira, não! Vira,cam! Vem o grama, mas com ele o dinheiro, pára, levando uma coiva Cheira o azul, mas com ele o bem, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.